Vamos lá, é um popurri aí de pagode agora com a viola nervosa aí, né? Carlos e Oscar Filho, sequência na parte musical do nosso programa. Vamos lá! Vamos lá, Oscar Filho! Levanto de madrugada e bebo o pingo de orvalho, choro a viola. Camilo que lava indo pro humo da minha terra Por favor, faça a parada na casa branca da serra Ali mora uma velhinha chorando um filho seu Essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu O som da viola bateu no peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que nem no segundo a sorte chegam Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente Trazendo pra dentro da gente Trazendo pra dentro da gente Tchau Tchau Tchau